Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar de quem? Maicon e Rose, gente. Os dois aí estão recebendo a Tuca, irmã do Rodrigo. Inclusive, parece que da família do Rodrigo, gente, é a que mais se dá com o casal ali. É claro que a gente não sabe a relação deles por trás das câmeras, mas me parece que a Tuca é bastante receptiva aos dois, à relação dos dois, né? Ao contrário da família do Maicon no começo do relacionamento dos dois, ao qual teve a Marcinha aí, é, gente, destrinchando o casal. Agora parece que está tudo na paz e isso é muito bom, né, gente? Mas vamos falar aí da foto que o Maicon postou com o Rodrigo lá no Instagram. E, gente, teve alguns comentários falando, sim, da aparência do Rodrigo, dizendo que, inclusive, quando, né, o Rodrigo foi a primeira vez para a Bahia, é ali, né, meio que conhecer a família do Maicon. O Rodrigo era, sim, gente, um galã de cinema e que agora não sabe aonde o Rodrigo colocou toda a beleza dele. É complicado, gente, realmente está com bastante diferença. Se a gente ver a foto do Rodrigo de dois anos atrás e agora tem muita, muita diferença. E cá para nós, dois anos não é tanto tempo assim para a pessoa dar uma mudada tão grande na aparência. Mas, gente, dá para ver ali que os dois se dão muito bem. O Maicon, gente, pelo que eu sei, porque eu vejo no Instagram e quem acompanha ele também sabe que, periodicamente, ele faz caminhadas. Mas o Rodrigo não é, gente, de fazer caminhadas. Pelo que eu sei, ele não curte esse tipo de exercício físico. Mas, gente, os comentários é que me deixou, assim, de boca aberta. Olha só o que eu separei para vocês aqui. Rodrigo, quando chegou, era tão lindo. Agora está acabado. Seis pessoas deixaram aí, né, gente, o coraçãozinho nesse comentário. E ainda teve uma pessoa que ficou rindo. E olha esse próximo aqui. Rodrigo está acabado. E aí a outra pessoa respondeu embaixo. Nossa, o Rodrigo parecia um galã de novela. Ele e Maicon parece que envelheceram uns 10 anos. Estão acabados. É óbvio, né, gente, que acabado demais ninguém está. Mas está falando ali, né, talvez do ganho de peso da pessoa. Talvez algumas rugas que possam ter aparecido no rosto. Nada mais além do que normal por causa do avanço da idade. Mas é aquilo, né, gente. Realmente a mudança ali está muito, muito grande. E eu digo isso ainda pelo Rodrigo. Porque, como eu falei, se reparar as fotos dele de dois anos atrás e agora, parece que nem são a mesma pessoa. Mas é aquilo, gente. Se estão felizes, se está agradando um ao outro, é isso que, na verdade, interessa. Mas sempre de olho para não deixar de se amar e amar somente o outro. Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe nos comentários. É claro, já compartilha. Até o próximo vídeo.